Lúcio Mauro. Presente. Marcelo Prado. Presente. Paulo Lanfredi. Presente. Reginaldo Sena. Presente. Reinalma. Presente. Cardinho Lima, presente. Sidney Sanita. Presente. Presente. Senhor Presidente, encontram os sete dos senhores vereadores. Presidente, sete vereadores, a número legal para a abertura da sessão declaro aberto. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o vereador Ney Sanita para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e solicito a todos os presentes permaneçam em pé durante a leitura. Salmo 14 Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? O que vive na inocência e pratica a justiça? O que pensa o que é reto no seu coração? Cuja língua não calunia? O que não faz mal ao seu próximo e não o traje a seu semelhante? O que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus? O que não retrata juramento, mesmo com dano seu? Não empresta dinheiro com usura, nem recebe presente para condenar o inocente. Aquele que assim proceder, jamais será abalado. Palavra do Senhor Encontro-se para apreciação. As atas da 35ª sessão ordinária do ano e da sessão especial, alusiva ao dia da Bíblia. Aqueles que desejarem modificá-las ou aditá-las no momento oportuno. Ninguém desejando modificá-las ou aditá-las, eu as considero aprovadas. Despediente. Solicito, primeiro-secretário, que proceda à leitura do requerimento número 1183-2016, de autoria do vereador Sidney Sanita. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Arnaldo Neto. Solicito que conste em ata a presença do vereador Arnaldo e do vereador Neguinho. Que conste em ata a presença dos excelentíssimos, senhores vereadores. Requerimento de número 1183-2016. Requer a mesa ou via do plenário que seja concedida a licença não remunerada a este vereador, não inferior a 30 dias, enquanto permanecer no cargo do secretário municipal de educação, com base no inciso 3º do artigo 14 da Lei Orgânica do Município, combinado com o inciso 7º do artigo 6º do Regimento Interno da Câmara. Plenário, vereador Fernando Navajas, 14 de outubro de 2016. Sidney Sanita, vereador. Está em discussão o requerimento do vereador Sidney Sanita. Ninguém se manifestando. Está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Fica concedida a licença não remunerada ao vereador Sidney Sanita. E fica desde já convocado o seu suplente, senhor José Celso Avelino, regularmente diplomado para substituição do vereador ora licenciado. Vereador Lúcio. Por favor, segunda secretaria. para a gente deliberar. Por favor, vamos. O que aconteceu, louco? O que aconteceu, louco? Requerimentos. As indicações que encontro sobre a mesa serão encaminhadas ao chefe do Executivo pela Secretaria da Casa. Requerimentos do vereador Paulo Lanfredi. Solicito meu secretário e procedo a leitura das emendas. Requerimento de número 1198-2016. Requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre a previsão para o recapiamento asfáltico na via pública denominada Avenida Roberto Eduardo Li, Recencial Nova Caçapava. Não tinha que ter deliberado o projeto? Requerimento de número 1199-2016. Requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre a previsão para a recuperação e manutenção da quadra de esporte localizada na Avenida Ney Gomes de Oliveira, Jardim Maria Cândida. Requerimento 1.200-2016. Requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre a previsão para a manutenção e recuperação do alambrado que cerca a quadra de esporte Plínio de Ferreira Gandra, localizada na Praça Lídia Monteiro, na rua de Túlio Gilho, Jardim Primavera. Requerimento de número 1.201-2016. Requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre o atendimento do pedido exposto na indicação 334-2016, apresentada na sessão ordinária no dia 5 de abril de 2016. Requerimento de número 1.202-2016. Requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre a previsão para a recuperação da via pública denominada de Rua Dalva de Oliveira, localizada no Padre Marcelo. Todos requerimentos de autoria do vereador... Paulo Lanfredi. Fica franqueada a palavra ao autor. Não queiram fazer uso. Está em votação. Aqueles que aprovam, permanecem como estão. Aprovados em caminhos. Solicito o primeiro-secretário que faça a chamada dos seus vereadores para verificação de quórum. Arnaldo Lopes. Arnaldo Lopes. Lúcio Mauro. Marcelo Prado. Presente. Miltinho. Neguinho. Presente. Paulo Lanfredi. Presente. Reginaldo Sena. Reinalma. Presente. Ricardo Lima. Presente. Sinei Sanita. Se ausentou. Reginaldo Sena. Arnaldo Neto. Presente. Lúcio Mauro. Presente. Estão presentes sete os senhores vereadores. Presente sete. Vereadores, anúncio regimental para dar sequência à sessão. Encontro sobre a mesa do projeto de lei nº 53, 2016, de autoria do vereador Ricardo Alexandre Ferreira Lima. Solicito, primeiro-secretário, proceda a leitura da emenda. Dispõe sobre a inclusão do dia do cavalo e família no calendário oficial do município de Caçapava. As comissões competentes para aparecer. Requerimentos do vereador Ricardinho Lima. Solicito que o primeiro-secretário proceda a leitura das emendas. Requerimento de nº 1189, 2016. Requer informações sobre a recuperação da pavimentação asfáltica da rua José Venâncio Nogueira, Vila Anali. Requerimento de nº 1190, 2016. Requer informações sobre a notificação do proprietário do terreno localizado no cruzamento entre a Avenida Francisco Salles Damasco, a rua Manuel Francisco dos Santos, no bairro do Jardim São José, para execução de capina de terreno. Todos os requerimentos de autoria do vereador Ricardinho Lima. Está em discussão. Fica franqueada a palavra ao vereador, não querendo fazer uso, está em discussão. Ninguém não querendo discutir. Está em votação o requerimento do vereador Ricardinho Lima. Querem que aprovam as comissões. Aprovados em caminhos. Requerimento do vereador Lúcio Mauro Fonseca. Solicito, meu secretário, a professora da leitura das emendas. Requerimento de nº 1191, 2016. Requer informações de uma senhora secretária municipal de obras a respeito de minorias asfálticas e a conclusão da obra na rua Benedito Monteiro de Toledo, no bairro Jardim Amália. Requerimento de nº 1192, 2016. Requer informações de uma senhora secretária municipal de obras a respeito de minorias na estrada municipal Freire Sérgio e a colocação da raspa de asfalto. Todos, requerimento de autoria do vereador Lúcio Mauro. Ô, mozinho! Você sumiu, pô? Fica franqueada a palavra ao autor. Não querendo fazer uso, está em votação os requerimentos. Aqueles que aprovam permanecem como estão, aprovados em caminhos. Solicito que o vereador Reginaldo Sena assuma a segunda-secretaria em regime adóquio. Requerimentos da vereadora Reinalma Montalvão. Solicito, meu secretário, o processo da leitura das emendas. Requerimento de número 1184-2016. Requer que determina o setor competente dessa administração. Estudo para a construção de uma lombo-faixa na Avenida Almirante Tamandaré, próximo ao Mercadinho Tu e Eu, na Vila Menino Jesus. Requerimento de número 1185-2016. Requer do chefe do Executivo que entre em entendimento com a EDP Bandeirantes para instalação de braços e luminárias nos postos dos números 5.600, 5.182 e 5.153, na Rua Antônio Francisco Lisboa, na Chacra São Miguel. Requerimento de número 1186-2016. Requer que seja instalado cobertura no ponto de ônibus, sentido Bairro Centro, na rodovia João do Amaral Gugel, próximo ao número 7.725, no bairro da Piedade. Requerimento de número 1187-2016. Requer do setor competente dessa administração que seja realizada a manutenção de uma quadra poliesportiva, localizada na Praça Wilson Ortiz de Sales, Residencial Esperança. Requerimento de número 1188-2016. Requer que seja solicitada a EDP Bandeirantes de Energia S.A., a poda da árvore localizada na Rua São Francisco, em frente ao número 386, na Vila Antônio Augusto. Doze requerimento de autoria da vereadora Reinaldo Montalvão. Fica franqueada a palavra à autora. Não devem fazer uso. Está em votação os requerimentos da vereadora Reinaldo Montalvão. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Reginaldo Sena. Solicito, meu secretário, por essa leitura das ementas. Requerimento de número 1193-2016. Requer informações sobre a contratação referente ao processo de dispensa de licitação de número 53-2016, a título de aquisição de medicamentos na importância de 3.198,38. Requerimento de número 1194-2016. Reitero e requer informações sobre a indicação 834-2016, de 9 de agosto de 2016, que solicita a manutenção e operação tapa-buraco da rua Capitão Jorge Dias Velho, Jardim Campo Grande. Requerimento de número 1195-2016. Requer informações sobre o ofício 567-LOG-SED-16, que solicita a regularização de pagamentos de faturas por parte do município de Caçapava. Requerimento de número 1196-2016. Requer informações junto à Secretaria de Defesa e Mobilidade Urbana, o porquê de não auxiliar o trânsito em horários de grande movimento. Requerimento de número 1197-2016. Requer informações sobre a falta de pediatras no PSF da cidade. Todos os requerimentos de autoria do vereador Reginaldo Sena. Estando presente o vereador Lúcio, solicito que o mesmo assuma a segunda-secretaria e agradeço o vereador Reginaldo Sena. Fica franqueada a palavra ao autor. Vai falar? Vai falar? Não, não. Não queremos fazer uso. Está em votação os requerimentos. Aqueles que aprovam, como estão. Aprovados em caminhos. Esgotado o material do expediente, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para explicação pessoal. Ninguém se manifestando. Eu declaro encerrado o expediente. Passaremos, nesse momento, a ordem do dia. Solicito, primeiro-secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Quatro anos é uma eternidade. Verificação de quórum. Arnaldo Neto. Presente. Lúcio Mauro. Presente. Marcelo Prado. Presente. Linguinho do ABC. Presente. Paulo Lanfredi. Presente. Reginaldo Sena. Presente. Reinalma. Presente. Cartinho Lima. Presente. Senhor presidente, consta nove dos senhores vereadores. Oito. Oito. Presente. Oito. Presente oito vereadores. A número regimental. Eu declaro aberto a ordem do dia. Ofício número 193, 2016. De autoria do prefeito municipal Henrique Lourivaldo Ringo de Oliveira. Apondo o veto total ao autógrafo do projeto de lei número 22, 2016. que denomina Pintor Leonardo da Vinci, a Rua 1, localizada nas Chácaras Itamaraty 1, bairro do Marambaia. Solicito, primeiro secretário, que informe os pareceres das comissões de justiça e redação. Sendo o parecer favorável ao veto, coloco em discussão o veto. Ninguém querendo discutir, está em votação. Solicito, primeiro secretário, que faça a chamada para a votação nominal. Arnaldo Lopes. Não. Lúcio Mauro. Sim. Neguindo ABC. Não. Paulo Alfredi. Reginaldo Sena. Não. Reinalma. Não. Cardinho Lima. Não. Senhor presidente, votaram seis... Seis votos pelo não e um pelo sim. Não. Foi aprovado o veto. Sendo seis votos contrários, o veto está rejeitado. Comunique-se ao prefeito sobre a rejeição do veto. Ofício número 223, 2016, de autoria do prefeito municipal Henrique Lourival do Ringo de Oliveira, apondo veto total ao autógrafo do projeto de lei número 33, barra 2016, que denomina Maria Aparecida das Graças Santos, a via pública localizada no bairro Vila Favorino, acesso localizado na rua Clotilde Botanberti, no município de Caçapava. Solicito para o primeiro secretário que informe o parecer da Comissão de Justiça e Redação. O ofício de número 223, 2016, parecer é favorável da Comissão de Justiça e Redação, senhor presidente. Sendo parecer favorável ao veto, coloco em discussão o veto. Ninguém querendo discutir, está em votação. Solicito para o meu secretário que proceda a chamada. A votação é nominal. Arnaldo Neto. Não. Lúcio Mauro. Sim. Linguinho da ABC. Não. Paulo Anfredi. Não. Reginaldo Sena. Não. Reinalma. Não. Ardinho Lima. Não. Senhor presidente, votaram seis pelo não e um pelo sim. Sendo seis votos contrários ao veto, o mesmo está reprovado. Comunique-se ao senhor prefeito sobre a rejeição do veto. Oficio número 224, 2016, de autoria do prefeito municipal Rínculo Orivaldo Rínco de Oliveira, aponta o veto total autógrafo do projeto de lei número 34, 2016, que denomina Antônio Pedroso da Silva Moraes, atravessa da via pública localizada no bairro Vila Favorino, acesso localizado na rua Clotil de Botambete, no município de Caçapava. Solicito, primeiro secretário, que proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Seja um! Seja um! Ao ofício de número 224, 2016, parecer é favorável da Comissão de Justiça e Redação. Sendo parecer favorável ao veto, eu coloco em discussão. Ninguém querendo discutir, está em votação. Votação é nominal. Solicito, primeiro secretário, que proceda à chamada dos vereadores. Arnaldo Neto. Não. Lúcio Mauro. Sim. Neguinho da ABC. Não. Paulo Anfredi. Não. Reginaldo Sena. Não. Reinalma Montalvão. Não. Ardinho Lima, não. Senhor presidente, votaram não, seis pelo não e um pelo sim. Sendo seis votos contrários ao veto, o veto está rejeitado. Comunique-se ao senhor prefeito sobre a rejeição do veto. Substitutivo número um ao projeto de lei número 45, 2016, de autoria do vereador Milton Angacês Gandara, denominando Jorge Alves dos Santos, a via pública que especifica. Está em segunda discussão. Ninguém querendo discutir. Está em segunda votação. Aqueles que aprovam permanecem como estão. Aprovado ao chefe do executivo para sanção e promulgação. Projeto de lei número 46, 2016, de autoria do prefeito municipal Henrique Lourival do Rincos de Oliveira, criando o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Está em segunda discussão o projeto. Ninguém querendo discutir. Está em segunda votação. Aqueles que aprovam permanecem como estão. Aprovado por unanimidade ao chefe do executivo para sanção e promulgação. Projeto de lei número 41, 2016, de autoria do prefeito municipal Henrique Lourival do Rincos de Oliveira, dispondo sobre a obrigatoriedade do conserto de buracos e valas abertas nas vias e passeios públicos e das outras providências. O senhor cito, primeiro-secretário, que informe os pareceres das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Obras e Serviços Públicos. Parecer do projeto de lei de número 41, 2016. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento e Obras Públicas também, senhor presidente. Sendo os pareceres favoráveis, está em primeira discussão. Hã? Não pode? Só na segunda discussão. Está em primeira discussão. Ninguém se manifestando. Está em primeira votação o projeto de lei número 41, 2016. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Sendo o primeiro-secretário, proceda à contagem dos votos. São... Faz a chamada novamente, senhor presidente. Seis votos favoráveis e um contra. Sendo seis votos favoráveis e um contra, o projeto está aprovado. Há segunda discussão e segunda votação na próxima sessão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lúcio Mauro. Presidente, requer à mesa ouvir o plenário, dispensando as formalidades regimentais, que o projeto de lei complementar número 5 e o projeto de lei complementar número 6 serem tirados da ordem do dia por três sessões. Está em discussão o requerimento verbal do vereador Lúcio Mauro. Ninguém querendo discutir, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Ficam os projetos de lei complementar número 5 de 2015 e 6 de 2015, adiados por três sessões? Três sessões. Esgotado o material da ordem do dia, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de dez minutos para tratar de assuntos de interesse público. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Lúcio Mauro. Queria vista aos projetos que foram tirados da ordem do dia, presidente. Tenha visto, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, novos vereadores, público presente. Senhor presidente, mais uma vez eu retiro esses projetos da ordem do dia, porque, primeiro, presidente, que nós estamos com dois vereadores à mesa nessa casa, e a gente sabe que a relevância desses projetos para o município. Segundo, senhor presidente, é que nós também estamos em transição de governo, e eu acho muito importante que o futuro prefeito, que ele também possa ter conhecimento desse projeto, que é um projeto que vai ser direcionado, é um projeto muito importante. Se a gente ver a relevância, a gente vai dar um norte para a nossa cidade. Então, já que nós estamos fazendo essa transição, eu acho muito importante também que ele tenha um tempo para ter conhecimento desse projeto e que possa conversar com os vereadores, se ele entender que alguma coisa deve ser mudada, que a gente possa ter tempo para fazer emendas, mas que seja analisado por ele, porque eu acho que foi um trabalho bem feito pelo nosso planejamento, por servidores do município, mas que tem muito interesse aqui, e nós não podemos colocar em votação com a falta de vereadores no plenário, e sem ter o conhecimento do nosso futuro prefeito, com o que ele vai poder trabalhar nos próximos quatro anos. Então, agradeço também. consultei a duas pessoas aqui, expliquei para essas duas pessoas que estão na casa, que elas são pessoas muito interessadas no futuro da nossa cidade. Obrigado. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra a vereadora Reinalma Montalvão. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos presentes, a semana passada, na sessão, eu e o vereador Sena fizemos requerimentos solicitando informações da FUSAM. Hoje, ontem, teve nessa casa o presidente da FUSAM, o doutor Guilherme Matarese, que agendou para hoje uma reunião às 11 horas na FUSAM. Nessa reunião teve a oportunidade de comparecer o vereador Arnaldo, o vereador Sena, o vereador Marcelo e o assessor do vereador Paulo e essa vereadora. E o Lucio também, o vereador Lucio também esteve presente. Desculpe. E o doutor Guilherme nos colocou a posição que a FUSAM está. foi colocada a situação e em nenhum momento ele nos falou do fechamento, de suspensão de procedimentos, de cirurgias eletivas. As cirurgias de emergências vão continuar, acidentes, tudo que for emergência vai estar continuando. Ele nos informou que, desde janeiro, os repasses da prefeitura não estão sendo mantidos da forma que vinha sendo. Ele nos informou que o contrato, contratualização entre prefeitura e FUSAM, que seria de 2,8 milhões de meses, e que, de janeiro para cá, não vem sendo seguido esse valor. Portanto, que houve um caos financeiro na FUSAM. E essa casa, através do presidente Marcelo, fez uma devolução antecipada para a prefeitura de 300 mil reais. E, então, ao sairmos, porque nós, ele nos demonstrou a problemática financeira da FUSAM. Então, nós tivemos, à tarde, eu e o vereador Marcelo, na Secretaria de Finanças, onde solicitamos que esses 300 mil devolvidos por esta casa fossem encaminhados à FUSAM. Como o doutor Guilherme nos informou, que o que a prefeitura ainda tem para repassar para a FUSAM seria 1 milhão e 800. Porém, ao estarmos com o secretário de Finanças à tarde, eu e o vereador Marcelo, e o secretário de Finanças colocou que todas as secretarias, todas as secretarias tiveram uma diminuição dos repasses. portanto, também a FUSAM, porque a arrecadação do município, ela caiu. Só que nós sabemos da saúde que a saúde não espera, doença não espera. Então, ficamos conversando, e o secretário diz que, dentro da possibilidade, que ele e a prefeitura têm interesse de repassar, porque é o local onde quem não tem convênio, em qualquer situação, vai cair. Só que eu senti alguma divergência entre a colocação do doutor Guilherme e o que nos foi passado pelo secretário João. Então, no meu entendimento, eu, na próxima semana, vou fazer um requerimento para que nós possamos colocar secretário de Finanças e doutor Guilherme da FUSAM, porque a gente ouviu um lado, depois ouviu o outro lado, e as coisas não estavam conectando. Então, acho que, semana que vem, eu estarei fazendo um requerimento para que, ou aqui, ou nessa casa, ou na FUSAM, ou na prefeitura, o importante é que nós possamos ouvir os dois lados juntos. São essas minhas considerações. Continua franqueada a palavra. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Arnaldo Neto. Presidente, colegas, pessoas presentes, boa noite. Pessoas que acompanham pela internet também, boa noite. Solicito a mesa que ajuste o relógio. Temporizador. Senhor presidente, na reunião de hoje pela manhã, às 11 horas, onde nós estivemos presentes, como salientou aqui a vereadora Reinalma, e à tarde eu não pude estar presente na reunião com o secretário de Finanças, mas eu acho que a Reinalma tem razão. Ela quer fazer uma cariação entre a Secretaria de Finanças e o diretor da FUSAM, que é o senhor Matarese. Mas eu acho que, agora, acho ou não, tenho certeza, vereador e colegas, que devem ser comprovados por documentos. Tem que ser dessa forma. O senhor Matarese deve ter o recibo, ou melhor, a Finanças deve ter o recibo do Matarese. Recebeu a parcela número X, recebeu a parcela número tal, no mês de janeiro faltou essa parcela, em fevereiro faltou essa. Porque, segundo o Matarese, que nós ouvimos de manhã, desde janeiro os repasses acontecem, porém, não da forma que tem que ser, conforme o contrato. Então, isso tem que estar documentado. O quanto que a FUSAM recebeu e o quanto que a Prefeitura enviou para a FUSAM. Está bom. Daí, o documento é comprobatório. Então, acho que a Câmara, agora, precisa de documentos que comprove o envio desses repasses para a FUSAM. Então, essas são as minhas considerações. Continua franqueada a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Reginaldo Sena. Por favor, senhor presidente, o relógio. O vereador Lúcio. Por favor, a segunda-feira. Uma palavra, o vereador. O relógio. O relógio, por favor. Boa noite, senhor presidente. Mesas, amigos de trabalho. Referente a isso aí, nós fomos, sim. O presidente da FUSAM nos convidou, e nós fomos lá para ouvir o que ele tinha para falar. Mas ele deixou bem claro na conversa que quem era o culpado dessa história se chama prefeito. Nós esquecemos de dar o nome aos bois, Henrique Rincos, o péssimo administrador. Ele vem, isso aí, esse vereador, desde 2014, já tinha visto essas previsões aí, a máscara caiu do vereador Ricardo, a gente já vinha batendo nessa tecla que a saúde já não estava sendo correspondida de acordo com a administração passada ou algumas administrações passadas. E agora, até o presidente pôs o cargo, se ele tivesse outra pessoa da FUSAM, se o presidente da FUSAM colocou o cargo, se tivesse alguém que quisesse assumir ali, mas o erro não está no presidente, eu já falei várias vezes, secretários, eu nunca cheguei aqui e fiquei falando mal de secretário. Por quê? Porque o secretário, ele está ali para receber, é hora de executar. É para isso. A partir do momento que você não tem um administrador, você não tem um patrão, você não tem aquele cara de pulso que dá as regras, qualquer um vai trabalhar da maneira que corresponde a ele, que a necessidade obriga ele a fazer aquilo ali. Ele deixou bem claro, falou várias vezes que vem acontecendo isso, o repasse vem vindo com dificuldade, é para mandar X, manda metade, tem vezes que nem manda. não é? Então, a gente, está certo, vamos colocar o secretário de Finanças junto com o Matarese, com o presidente, tudo bem, e aí? Um vai falar, mas e quem assinou? Quem que assinou? Quem que autorizou? Porque o secretário não mandou o valor que ele queria lá, não. Ele mandou o valor que foi recebida a ordem. Quem deu a ordem para o secretário mandar tal valor? foi prefeito. Então, gente, não adianta a gente ficar jogando um secretário contra o outro, jogando o secretário contra o presidente, que ali não é a peça que está errada. A peça que está errada se chama administrador, se chama prefeito da nossa cidade, que está errado desde 2013. E esse vereador já vinha batendo nessa tecla referente à saúde, à educação, funcionários, quantos funcionários reclamou? cortando hora extra, perseguição. Então, não é só isso. A administração vem errando e já faz tempo, não é a de agora. Agora que estourou. Estourou por quê? Só estourou isso porque a eleição não terminou do jeito que eles queriam que terminasse. Se o prefeito Henrique Rinko tivesse sido reeleito, não tinha aparecido nada disso. Então, a realidade é essa. Há uns 20 dias atrás, um mês atrás, esse vereador veio e fez a denúncia dos médicos. Todo mundo falou assim, ah, é mentira, é mentira. Acabou a eleição, perderam nas urnas, o povo tirou eles de circulação, o que aconteceu? Agora está aparecendo um monte de coisa. E o mais gravante, o presidente da FUSAM deixou bem claro para nós, vereadores, que pode, pode não, vai acontecer de virar o ano e essa dívida ficar para o próximo prefeito. Então, cadê a responsabilidade do prefeito atual? Não tem. Cadê a transparência? Não tem. Quando falam em transparência, para mim, bater no peito e falar que é honesto, não é honesto. Então, senhores vereadores, o próximo prefeito, com certeza, vai ter bastante dor de cabeça em cima da saúde, vai ter que procurar uma saída, vai ter que mudar o que está acontecendo hoje dentro da FUSAM, vai ter que mudar desde funcionários, chegar a chamar os funcionários e pedir ajuda para os funcionários. Os funcionários têm condições de ajudar a FUSAM a sair desse buraco que está hoje. Certo? Mas, tem que ter um prefeito de pulso para editar as regras, não encher de cargo comissionado lá dentro. Essas são as minhas considerações. Continua a franquear a palavra. Peço a palavra. com a palavra o vereador Paulo Lanfreide. Boa noite, presidente, senhores vereadores e a todos presentes. Eu não pude comparecer a essa reunião, pedir para o meu assessor comparecer junto com os vereadores, mas o que ele passou para esse vereador, o que vocês ouviram, foi o que nós falamos aqui. O que a gente já sabia, o único responsável, quem cometeu toda a irresponsabilidade se chama prefeito Henrique Rinco. como nós debatemos aqui na sessão anterior. Agora, ir nessa reunião para escutar o que? Um coitado lá que está lá mandado e tem que se justificar com vocês, senhores vereadores. O que ele ia justificar? Que ele é o responsável? Não. Foi bem. Passou. O único irresponsável que a gente mantinha aqui na cidade. a Fusã, ele vai deixar a dívida. Sabe por quê? Porque é um péssimo administrador, é um covarde e a dívida da Fusã não vai respingar nele, vai respingar no diretor da Fusã. O diretor da Fusã que vai ser responsável por essa dívida que ele vai deixar para o próximo ano. O prefeito é tão covarde, ele já sabe de tudo, ele é muito, ele é uma mente diabólica, ele pensa. Quando a gente acha que ele não pensa, ele pensa. Se ele está como prefeito é porque ele pensa e pensa muito e sabe enganar. Então, ele está deixando essa dívida continuar na Fusã porque não vai respingar nele. Agora, fica o alerta para o diretor, sei lá, presidente da Fusã, o Matarese, cuidado, porque ele vai pagar, ele vai ser o responsável, ele depois vai ser chamado no Ministério Público. Agora, já sabia, o único péssimo administrador responsável por tudo o que está acontecendo na saúde se chama Henrique Rinco. É ele o culpado da situação na nossa cidade. Agora, vamos falar de uma outra secretaria. Olha o que chega para esse vereador, chegou para esse vereador hoje. Saúde, educação, desculpa. Gente, educação agora, a partir de amanhã, não tem lá na cozinha, está vazia, a dispensa da da cozinha, da onde é feita a merenda, o café, a cozinha piloto, está vazia, falta de açúcar a macarrão. Não tem condições de fazer um café, não tem condições de fazer o lanche, não tem merenda, a partir de amanhã. Agora, gente, olha, secretarias diferentes, se a saúde é um buraco sem fundo, então vamos falar da educação. E a educação? Também não tem dinheiro? Também é um buraco sem fundo? Mas o que esse cara sabe fazer nessa cidade? Ei, prefeito, que administrador que é? Agora, na educação, gente, faltar açúcar. Porra, vamos contar umas moedinhas aqui e mandar para o prefeito? Ei, prefeito, está precisando de esmola? Hã? Vamos comprar açúcar para amanhã poder fazer um suco para as crianças fazer o café? É a esmola que esse cara gosta? Vamos passar, presidente, vamos passar a peneirinha aqui para ver se a gente consegue levantar um dinheiro aqui para comprar açúcar amanhã? É assim que é administrador? É assim que ele enganou a população, gente? Pedindo esmola? Prefeito, volta para a tua terra, prefeito. Vai passar a peneirinha lá na tua terra, rapaz. Pô, é brincadeira, agora eu recebo a denúncia. Amanhã, não tem café da manhã. eu acho que eles vão convocar amanhã os professores para cada professor levar um quilinho de açúcar. Adoça o seu cafezinho, adoça o suquinho das crianças. É essa administração, gente? É brincadeira? Olha, gente, infelizmente, esse prefeito foi até o fim ruim, mas não foi assim ruim, ele foi piorando. Ele conseguiu não achar o fundo do poço. Ele continua caindo, senhor, de cabeça, cada vez se afundando mais. Prefeito, eu acho que o senhor morreu politicamente. O senhor péssimo gestor, o péssimo gestor, prefeito. Tchau. Tchau. E faz favor, prefeito, amanhã o senhor tiver um quilinho de açúcar, leva lá na cozinha, prefeito. Essas são as considerações. Continua franqueada a palavra. Ninguém se manifestando, declaro encerrada a presente sessão. entendi. Tchau. 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 Obrigado.